O Austro-Brasil é uma subsequência do antigo Bolsa Família, que não existe mais hoje. São para famílias com renda per capita de até 208 reais e, no caso, baixa renda e tem que estar devidamente cadastrado no Cade Único. É importante lembrar também e falar de valores. Qual é o valor ofertado por esse benefício? Hoje, no Brasil, está sendo a partir de 400 reais, que é o valor mínimo, que antigamente era o de 89 reais. Hoje, é de 400 reais. É importante lembrar também que, com essa mudança de nome, houve também toda uma mudança de cadastro, de aceitar famílias. Como que funciona isso daí para aquela pessoa que recebe essa renda e não é beneficiária desse benefício? Como que funciona? Ela deve procurar o CRAS? Como que é? Isso. A pessoa que não recebe e dela precisar, no momento, tem que estar procurando o CRAS, fazer a atualização do cadastro. Quem não tiver cadastro, se incluir no Cade Único e, quem já tiver, manter sempre atualizado todo ano. É importante lembrar agora, falar de cartões, que é o intuito dessa nossa fala aqui hoje. Vamos falar, então, dessas entregas de cartões aqui na cidade de Alto Garças. Como que funciona? Então, já chegou os cartões aqui no município de Alto Garças, está nos correios, estão sendo entregues através dos correios, nas residências. Alguns não estão sendo encontrados por questão de nomenclatura de ruas, de bairros, mas já estão. Então, assim, os beneficiários já podem estar procurando o correio para estar retirando os cartões. E esse é um diferencial também. O CRAS não se responsabiliza por essa entrega. Qual seria, então, o papel do CRAS frente a esse benefício? Isso. O CRAS não pode, por lei, entregar os cartões. Seria muito bom a gente poder estar ajudando, né? Que hoje nós temos aí vários problemas na questão dos correios da entrega. E, assim, a gente não pode. Então, o beneficiário, infelizmente, tem que procurar o correio para estar retirando os cartões. E é importante lembrar também que o CRAS disponibiliza essa lista das pessoas que os cartões já foram entregues. Sim, sim. Dos cartões que já estão no município, eles estão acontecendo por etapas. Não são todos os beneficiários que vai estar recebendo nessa primeira etapa. Tem a listagem aí com o nome dos beneficiários que já pode estar procurando. Esses já estão no município, né? Já estão lá no correio daqui de Alto Garças. Mas vão sim. Todos os beneficiários vão ter o cartão magnético. É importante lembrar, mais uma vez, só para a gente frisar, que o beneficiário tem que procurar a unidade dos correios para retirar. Então, quem está assistindo essa matéria, que é beneficiário e não recebeu, o seu procurar nos correios. Isso. Procurar no correio, né? Veio a nossa primeira listagem. O que a gente pode estar fazendo é fornecer o nome dos beneficiários que já estão com o cartão aqui no município. Mas o cartão em si não vai para o CRAS. É importante lembrar também que o CRAS disponibiliza meios aí para que a população possa estar entrando em contato, sem a necessidade de se deslocar na unidade, até para não causar um tumulto, né? Tendo em vista esse enfrentamento e aumenta o número de casos que nós estamos enfrentando pela Covid-19. Quais seriam esses telefones? Pode estar entrando em contato, né? Através dos telefones do CRAS. A partir das 7, né? Das 7 às 11 e umas 5. Ou está procurando a gente lá no CRAS também.